Minha rotina na quarentena, check! Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Quem é vivo sempre aparece e aqui estou eu! No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre a quarentena. Vou contar um pouco como que eu estou passando por tudo isso. Olha, sinceramente, não aguento mais! Só isso que eu tenho pra dizer que eu não aguento mais. Brincadeira, gente, não é só isso que eu tenho pra dizer, não. Bom, tá difícil pra todo mundo, né? Todo mundo quer a vida normal novamente, quer estudar, quer ir trabalhar, quer ir curtir uma festinha. Mas esse coronga está complicado, né? Nem pra acabar. Bom, mas como não tem opção, a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Enquanto estamos nessa crise. Então, eu vou contar um pouco como que está sendo a minha quarentena. Bom, a minha quarentena está baseada em assistir filmes, assistir séries, ler livro, gravar vídeo pro Instagram, gravar vídeo pro YouTube, que finalmente eu voltei, e gravar vídeo pro TikTok também, e também estou tendo aula online. Agora eu estou de férias, mas logo mais volta tudo de novo. Bom, sobre as aulas online... Nossa, online... 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 Online, pra mim, assim, foi uma experiência totalmente diferente. E eu acabei gostando, né? Não é aquela coisa, assim, de você estar ali presencialmente, com o seu coletivo teatrando por aí, e assim por diante, né? Mas uma coisa que eu aprendi... Ator que é ator, sempre dá seus pulos. Independente do lugar que você esteja, o seu coletivo pode estar tanto perto como longe de você. O seu trabalho vai dar certo. É uma experiência totalmente diferente e muito legal. Porque, assim, sempre no final do semestre, a gente faz sempre uma peça. E aí a gente apresenta no teatro pro público. Só que dessa vez, por conta da quarentena, do Coronga... Chato! Que não vai embora logo. Ai, que triste. Bom, enfim. Por conta do Corona, né? A gente fez uma peça online. Online. Foi, assim, uma coisa muito legal, sabe? A gente entrou em momentos de surtos, né? Ficava, tipo, meu Deus do céu, como que vai ser tudo isso? Como que vai ser esse negócio de aula online? Como que vai ser teatro online? Meu Deus, como? Mas no final a gente acabou se adaptando e acabou dando tudo certo, graças a Deus. E foi uma experiência muito legal. Porque, assim, mesmo que o seu coletivo não está aqui com você, na sua casa, cada um está em seu canto, a gente conseguiu fazer uma peça muito legal. porque eu aqui, na minha casa, a minha dupla na casa dela, ela gravava a parte dela, eu gravava a minha, a gente ia se comunicando sobre o que a gente ia usar na cena, nas roupas, a professora ia conversando com a gente também, ela falava, ah, o cenário de vocês tem que ser igual, né? Então, se a Nicole estiver numa parede branca, a Júlia, que era a minha dupla, fica na parede branca também. E assim por diante, né? A professora ia dirigindo a gente. E aí, assim, a gente ia gravando tudo. E foi, assim, uma experiência muito legal. É... E foi muito divertido, né? Porque, assim, eu estava depois conversando com o meu primo, que ele é ator também, ele estava dizendo, assim, para mim, que foi muito legal de assistir. E aí, eu falei para ele, ah, legal de saber, né? Tudo, mas que é uma loucura tudo isso, né? E aí, ele disse que é uma experiência muito legal, porque quando a gente está no set, às vezes a gente tem que gravar conversando com a parede. Então, assim, foi muito legal, porque eu acabei aprendendo isso, né? Porque eu estava aqui na minha casa, conversando com a parede, com a cadeira, enfim, né? E aí, depois, eu juntava as cenas com a da minha amiga. E foi, assim, uma coisa muito legal, uma experiência muito legal de fazer. E... Agora eu estou de férias, né? Então, eu estou, assim, mais tranquila, só nas séries, filmes, essas coisas assim. Também fui visitar a minha sobrinha, que nasceu em uma bonequinha. E outra coisa que eu também tenho para dizer para vocês, que esse vídeo, na verdade, era para ser um outro, que era para ser uma das perguntas que vocês fizeram para mim no Instagram. Só que a minha pessoa acabou apagando um monte de coisa. E acabou apagando o quê? As perguntas. Sim. Mas eu vou fazer outra enquete, e aí vocês mandam as perguntinhas lá para mim no meu Instagram, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de vídeos também, me mandem aqui. Podem me mandar no Instagram, aqui embaixo também. E... Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E... Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.